Quando eu conheci ele, ele não atuava mais nessa posição, mas pelo que eu ouço dos amigos, é que ele jogava muito. É, realmente, quando eu treinei com ele, ele se destacava, né? Ele era mais sininho e tal, mas, uau, o Guria era bom demais. A gente jogou junto quando ele tava nessa posição aí, sempre foi bem, ele tava em forma. Às vezes dava uma entregada, mas isso é coisa normal que acontece, né? Mas ele sempre foi bom, sempre cumpriu a tarefa dele. Um craque com a bola nos pés, o drible fácil e o chute potente, às vezes. Um jogador que pensa antes de receber a bola, sempre pifando os parceiros, sempre veloz como um arranque de balsa. Mas o boleiro também se destacava em outra posição. Craque que é craque, se garante em qualquer lugar. Fala meus parça, vocês viram aí o depoimento da galera, realmente o pai bagunça, né? Mas antes de a gente descobrir em qual posição jogava, já deixa o like, que é muito importante. Às vezes a galera me manda, pô, boleiro, não tô recebendo vídeo, tá postando vídeo, aí tem que deixar o like, papai. Então, deixa o like aí em todos os vídeos, sempre deixa o like pra você tá recebendo a notificação. Agora vamos descobrir qual é essa outra posição aí que o pai bagunçava. Não adianta, aonde me largar no pai carteia, o pai da show ao natural. Não adianta, aonde me largar no pai. Não adianta, tão droga. Não adianta, tão droga. Não adianta, não ah. Não adianta. Tcha Greens, da trucksa. E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram nessa jogada que realmente eu faço a diferença O time adversário veio no contra-ataque, eu defendi e com toda a frieza saí jogando E armei o contra-ataque para o nosso time Mas o Sempanturra quebrou a jogada Mudou a cara do jogo hein papai Eu jogo demais em qualquer posição, com toda a humildade É isso aí meus parceiros, era goleiro papai Isso mesmo, mas eu comecei jogando na linha A minha infância sempre carteando, sempre metendo gol, sempre driblando, sempre bagunçando Só que um dia eu fui jogar numa escolinha e o goleiro do meu time era muito danado Eu lá na frente driblando, pifando os parceiros, metendo gol Mas aí a bola chegava lá atrás, o cara tomava Aí não dava né papai Aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa e falei pro meu pai Pai, vou ser goleiro, porque o meu pai era goleiro Aí meu pai falou, filho, mas você é tão talentoso Um cara que tem o drible fácil, que bate fácil na bola Tu é acostumado a fazer gol, vai fazer o que lá de goleiro Eu disse pai, ah me deu vontade Aí sabe como é que é criança né Aí comecei a treinar no gol Aí comecei a gostar, comecei a pegar gosto né Comecei a me destacar E pra quem não sabe, hoje os goleiros jogam com o pé por minha causa papai né Porque eu que comecei a jogar com o pé, eu comecei a fazer gol né Eu comecei a sair jogando com os pés Então vocês podem pesquisar no Google aí Hoje a referência de todos os goleiros mundiais aí é o pai aqui né A galera só joga com o pé, os goleiros só jogam com o pé Porque me viram jogando com o pé também né Pô, eu sou um cara talentoso demais né papai Defendia, metia gol E às vezes até dava uns elásticos nos atacantes É, muito talento E eu comecei jogando no gol nessa quadra aqui que tá no vídeo No time do Ditalia Depois joguei em outros times, mas sempre futsal Campo eu jogava na linha e futsal eu jogava no gol Até tentei ir de goleiro no campo Mas aí falaram que não tinha altura Falaram que no campo realmente o meu negócio era fazer gol Era driblar, era bagunçar Mas foi muito legal essa época que eu joguei de goleiro E como eu conquistei títulos jogando na linha Também conquistei muitos títulos jogando no gol E aqui é o meu primeiro troféu de goleiro menos vazado Olha aqui, que legal papai Me respeita né Não cara, tem troféu de goleador Tem troféu de goleiro menos vazado Não adianta né O pai bagunça em qualquer área Então aqui ó papai Troféu de goleiro menos vazado Aqui antigamente aqui na minha cidade tinha o time do Vasco né Que era o Vasco futsal Daí tem a quadra do Vascão Onde foi esse campeonato E também ganhei esse outro troféu aqui De goleiro menos vazado Então são dois troféus que eu tenho aí De goleiro menos vazado Que eu guardo com muito carinho Foi uma época muito legal aí Que o pai bagunçou no gol Mas depois para a alegria dos brasileiros Para a alegria do povo europeu Eu voltei a jogar na linha Voltei a fazer o que eu faço de melhor Que é fazer gols No início do namoro ele estava jogando um campeonato Aí ele fez uma homenagem para mim Colocou o número 22 na camisa Que foi o dia que a gente se conheceu Ele terminou o campeonato em destaque Porque ele fez muitos gols Ele me dizia que brilhava Que bagunçava Que driblava Que fazia gol Às vezes eu não sabia nem se eu estava namorando com ele Ou com o Ronaldinho Gaúcho Então é isso aí meus parças Resolvi fazer esse vídeo Para compartilhar essa resenha com vocês Achei legal mostrar esse outro lado do boleiro Que vocês não conheciam E quem tem o dom da passada Quem é boleiro de verdade Se garante em qualquer posição E seguinte papai Um bom time começa por um bom goleiro E também com um bom camisa 10 Tamo junto aí Deixa seu like Já se inscreve no canal E quem é goleiro Comenta aí papai Tamo junto É nóis